Estamos de volta e hoje estamos discutindo sobre capacitismo. No bloco anterior, o Marcelo fez um panorama do trabalho dele, onde ele faz um recorte racial nesse tema que é a deficiência, mas a gente tem aqui também uma outra convidada que tem um trabalho incrível, que é a Flávia. Fala para a gente, Flávia, como que funciona o que é o seu trabalho na internet. O meu trabalho é... O meu nome é de vida e eu continuo sambando, né? Eu adquiri uma deficiência após um câncer e uma tuberculose mamária. Tuberculose mamária é uma coisa muito rara, uma doença muito rara no Brasil. A última foi em 1984, enfim. E muito carioca, sambista, eu sempre fui. Eu voltei para a internet com o lema de vida e eu continuo sambando. E quando eu me tornei uma pessoa com deficiência, eu comecei a perceber, eu fui mergulhar nesse mundo. E aí eu descobri que dentro das pessoas da população com deficiência, a maioria composta de mulheres negras como eu, eu descobri que, por exemplo, 77% dos autistas são pessoas que se identificam com pessoas LGBTQI a mais e fui mergulhar nas interseccionalidades, né? Porque é o corpo, por exemplo, eu sou um corpo negro que sofro com racismo, que sofro com machismo, que sofro com capacitismo. Mas que também poderia sofrer com uma homofobia, com uma série de homofobia, com uma bifobia, gordofobia. Então, eu quis estudar, né? E comecei a estudar. Comecei pelo mulherismo africano, até como falou o Marcelo. A nossa filosofia é totalmente diferente da filosofia eurocentrata. E ali a gente consegue perceber o quão é importante a gente ter noção dessa pluralidade. E quando a gente tem noção dessa pluralidade, a gente consegue trazer verdade para essas pessoas. Então, na internet, eu trago a minha vida. A minha vida como verdade, como exemplo, mas não como exemplo de... A gente fala de pornospiration. Pornospiration é inspiração pornô, mas não pornô de ser indecente. Inspiração pornô é aquela inspiração que, na verdade, ele está... Por exemplo, olha lá, Flávia, mesmo quando a dor, mesmo não tendo controle de uma série de movimentos, Flávia faz isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Isso é capacitismo, né? Então, destruir isso. Colocar a pessoa da Flávia como referência, como inspiração. E não a deficiência da Flávia, né? É falar de sexo e pessoa com deficiência. Falar de sororidade, falar de coisas que abrangem a vida de todas as mulheres, de todas as pessoas, pelo olhar de uma pessoa com deficiência, né? Hoje em dia eu tenho uma série de lives que chama Sama Comigo, onde eu recebo pessoas sem deficiência para trocar com eles coisas da vida. Coisas da vida no sentido geral, só que pelo meu olhar, que é o olhar de uma pessoa com deficiência, que vê muitas coisas muitas vezes de forma diferente, porque para mim se apresentam de forma diferente, com outras pessoas. e saem umas trocas, assim, bem bacanas, onde a gente consegue levar para expandir, né? Porque além da minha página pessoal, eu tenho um coletivo, que é o Resenha das Pretas, que a gente também trabalha com a população e a vulnerabilidade. As pessoas com deficiência já vivem nesse isolamento social desde sempre, né? E isso é muito triste, a gente parar para pensar sobre isso, porque a gente está vivendo uma pandemia, onde a gente está reclamando que a gente está preso dentro de casa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas é um quarto da população que vive isso cotidianamente, né? Eugênio, você que trouxe no seu trabalho, no seu último trabalho, essa discussão da pandemia sobre o viés de crianças, como que você encara o capacitismo dentro da tua área de trabalho, né? Essa falta de sensibilidade, de perceber que tem que se comunicar e tratar um quarto da população como qualquer uma outra pessoa. E eu queria saber de você, assim, nesse momento que a gente está falando sobre isso, qual a reflexão que você faz da pandemia e com a deficiência, com o capacitismo, enfim, joga a bola para você. Olha, Ricardo, eu acho que a gente, na cultura e nos outros aspectos do mundo, a gente reproduz exatamente o que a gente sempre fez. E na pandemia a gente está reproduzindo comportamentos, né? Então, eu vejo, assim, no caso das crianças que foram entrevistadas, as que foram selecionadas e não, as que sofrem bullying continuam sofrendo bullying, a depressão aumentou em todos os aspectos, o deficiente está com mais problemas do que antes, não está sendo ajudado de forma alguma, inclusive por esse governo que está aí, desculpe, mas é a verdade. No caso dos surdos, a secretaria que se chamava secretaria inclusiva, voltou a ser chamada de secretaria especial, que é um termo que o nosso amigo Marcelo Zig já disse, que é uma coisa que foi abolida. Então, a gente tem muitos aspectos a pensar. Eu acho que a pandemia, ela ensina para a gente alguma coisa, preferia não ter passado por ela. Mas eu acho que está na hora da gente começar a naturalizar a pandemia, porque ela não vai embora. Ela não vai embora hoje, não vai embora daqui a seis meses, depois dessa provavelmente nós vamos ter outra, porque nós estamos vivendo uma outra era. Quanto antes a gente entender isso, melhor, né? Os aspectos, por exemplo, educacionais, as crianças não estão felizes na maneira como elas aprendem, no aprendizado online e tudo isso. E aí dizer assim, não, mas uma criança não é capaz de aprender online. Sim, ela é capaz de aprender online, porque ela é capaz de ficar o dia inteiro jogando videogame e aprende muito. O que está errado é a maneira como a gente já vinha se relacionando com elas. Está errado a maneira como a gente pensa a educação. Está errado quando a gente isola em salas especiais surdos ou deficientes visuais ou pessoas que têm um problema de locomoção. Talvez a pandemia, agora que nós, os ditos, a maioria, estamos também isolados, possamos começar a ver que o mundo é um só e que isolar é muito ruim. Então, eu tenho a impressão que a maior reflexão que eu posso fazer de tudo isso é que talvez isso esteja ensinando para a gente alguma coisa, sabe? Talvez a gente consiga sair disso um pouco melhores do que o que nós entramos. Mas a pandemia é só um... Ele levou isso ao quadrado. Na verdade, a gente está repetindo comportamentos que a gente sempre teve. Para mim é isso. Exatamente. Infelizmente, a gente já está chegando no final. Então, eu queria pedir para o Marcelo e para você, Flávia, para poder vocês falarem para a gente coisas que a gente não devem dizer para uma pessoa com deficiência. Mas, antes disso, eu já quero pedir a Jeane para poder fazer suas considerações finais para a gente já ir encerrando aqui o programa. Jeane, contigo. Olha, o meu pedido fica para o pessoal da cultura, né? Que a gente sempre militou aí nessa área, né? Vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção nesse... Um quarto da população que tem os mesmos direitos, né? A gente não tinha nem que estar discutindo isso. E eu também quero deixar meu pedido. Vamos parar de falar surdo ou mudo? Porque surdo não é mudo. E isso é uma coisa que a gente ouve isso toda hora, inclusive em editais do governo comum que eu estou participando agora. Surdo é uma coisa, mudo é outra, né? Vamos prestar atenção, gente. Vamos fazer desse Brasil um pouquinho melhor, pelo menos no que cabe a nossa parte. Olá, Marcelo e Flávia. Coisas que a gente não devem dizer para uma pessoa com deficiência. Vamos ser um pouquinho didático nesse momento. Embora é chato isso, mais a gente tem que acabar tendo que ensinar para as pessoas, né? Então, vamos lá. Rapidinho, para a gente terminar. Por favor. Bom, primeiro, que ele não pode, que ele não deve, que ele é incapaz. O capacitismo, ele trabalha justamente sobre essa perspectiva de que a pessoa com deficiência, ela é capaz. Porém, ela vai fazer de uma maneira diferente, assim como toda e qualquer pessoa faz toda e qualquer coisa diferentemente do outro. Não somos iguais. O que nos assemelha é justamente a diferença. Então, são coisas do dia a dia, né? De como o Brasil não anda, não anda para frente, o aleijado, o incapaz, é aquele que é o capenga, que é... Então, são situações que se discriminam a pessoa pela deficiência, Por exemplo, eu acho que é melhor a gente dar exemplo, né? Que mancada, que mancada é totalmente errada, não fale isso, você está falando de uma pessoa com deficiência. Nossa, a Flávia é tão bonita, pena que ela não anda direito. Nossa, a Flávia ficou assim. Não, a gente não precisa de pena, a gente não precisa de piedade, é só uma característica, a nossa deficiência. Não tem necessidade, nós somos tão potentes quanto pessoas sem deficiência. Até mesmo porque limitações, todos nós temos nossas limitações, né? e podemos lidar muito bem com nossas limitações. Infelizmente, acabou o nosso tempo, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, foi um prazer enorme poder receber vocês aqui, qual contribuição que vocês puderam dar, conhecimento de vocês, muitíssimo obrigado, estou muito feliz de poder estar falando sobre esse assunto hoje. a você de casa, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho